Você sempre disse que por mim fazia Contava mentirinha só pra chamar atenção Pra me tirar de casa do sossego Pra me tirar de casa do sossego Agora sei que você mente E usa pochete só pra dar rola é com a gente Você tá na moda e eu no sufoco 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 Tira minha paz, fala demais E papapá Tira minha paz, fala demais E papapá Agora sei que você mente E usa pochete só pra dar rola é com a gente Você tá na moda e eu no sufoco 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 Tira minha paz, fala demais E papapá 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 Tira minha paz E eu Bem te conheço Bem te conheço